E aí pessoal, beleza? RimaSloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta que o canal RimaSloHD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá reagir às batalhas. Sabe que o seu rio seca, ei! Sabe que eu sou navegante dos sete mares, velho diferente. Quem encontra o poder, estava na dor do interior. Sabe que eu estava na dor, tento não botar minha mente. Sabe que esse cara aqui agora é muito paca. Sabe que mano, esse cara é um cabaco. Eu não queria dar esse lance, mandando a bitch, tipo de barco. A cara forte, eu só posso. Agora você falou de caminhada. Quando é que você está correu muito tempo? Quando eu encontro o homicídio, mas não é o outro. Eu sou nada. Ei! Não me bora do nosso, não. Esse não é maluco. Eu bicho, é tipo... Não me bora do nosso, vivo pelo tolo. É por isso que eu estou aqui nos faz. Não sabe por quê? É só a vida não já ganha ninguém. Porque se não se preocupe, você é melhor que medo. Se quer ser melhor que alguém. Ei! Preto que eu não ninguém. Sempre que agora, por isso eu te mato. Não me olho no meu olho em momento nenhum, ou de bala fora eu te mato. E vou pra cima! E vou pra cima! E vou pra cá, eu vou morrer! Vá morrer ou vá matar, vai morrer ou não vai matar? Vai morrer ou não vai matar! Morreu, fever. Primeiro round foi freestyle maneiro, já que não teve ataque do maltrap replacementム. Então, mas sabe que eu vou cozinhar Traz meu atrapato e que hoje ele precisa de bolichar Ou você vai te dar de um chá pra relaxar Ou não sou dona preta, eu não sou pra te ajudar Mas sabe que esse cara é muito fraco Agora é um look, mas no meu forno é o outro, meu lugar tá chato Entendeu? Eu sou um outro lugar, eu sou um outro rato Tiro um e palo é meio a quatro É igual a Enfim, desistiu, sabão Porque eu queria te me dar, é pior que comprei Bravo demais, mano, me duro muito Sabem que nós somos lá de ferro na mão Mas por isso que eu faço meu agito Eu não tenho ferro, mas eu fui aqui, não é esse o chico É o grito dos desesperados É, da alma que nunca foram cansados Daquele dos piores que nunca foram montados E hoje tem nome nas costas, é o legado de um estado Teve uma confusão no inferno Me enviarem aqui um poeta morto Sabe por que eu tenho fã e conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os retários da nação nesse conforto Brabo demais, mano Dudu amassou nesse round Pra caralho, diz, ainda bem você não tem conteúdo Você só fala peça, hein? Fala com uma peça, nada que me peça Eu sou uma peça nesse xadrez Enquanto esses otários to falando pra caralho Eu sou o L, Cavalu, então espera minha vez É, que você não tem conteúdo essa parada Sabe que eu não mudo de linha Todos os movimentos a qualquer momento Tô matando o rap e eu sou a rainha É, eu tô nessa, já é uma pô Com calma, eu sempre dou É por isso que eu faço o que eu faço, pô É por isso que eu tô aonde eu tô Porque eu também batalho aí, sabe o quanto Eu te escutei, eu te vi lá Na era de evoluir, também evoluir Eu quero ver você me pegar E vai matar, vai morrer Vai morrer ou vai matar E vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sai, yeah Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu tô Não entra na minha mente É, que eu tô novamente, é Sinto uma armadilha Por isso que eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E agora me acompanhe Não mando a decorada de perder na brinda mãe E não, nem essa é a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe O HD mudou de rota É, que é melhor em sério Não pode crer São mais rápido que tipo Tudo tem SSD Então, se me falta um LSD Eu sou Michael Thomas É um K-Fox Mais rápido que você Guru, mas não com amor Em cima do beat Eu sou maluco no pedaço Melhor do que o Louis Vite Ou tipo Jaden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Waco Cono de Minas e Rimas Matando esse cara Que não traz a bar Prima Mas ainda tá no primário Otário Já passei Tem muito tempo Fazendo free Depois do itinerário Mas eu provo aqui Que o hip hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço Mas mas menino maluquinho Aê Mas o Big Rock Isso é só sequela Mas você vê no CDB Com a cabeça na panela Aê Você não é isso Tudo mano Uma coisa tem o que te dizer Rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação Agora você já pode me atacar Falando do passado Eu te faço E agora Você tá louco Tudo né Isso tudo Eu sou estudi Mais um pouco Panela na cabeça Tô sempre gritando ideia Mas sabe que Agora eu canto Que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê 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 Você é tudo negativo Meu coração é pra te dizer Vai tudo dar certo Pode falar Meu eleado Mas a positividade No Brasil Onde tudo sempre tá errado Então Você tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando Te congelo Mas sabe que Você falar que tá na ativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê 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 Esse é o mano Dudu, MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos Eu vim te explicar, por isso a rima CH aqui não apalou Batalha da vila, só David Villa na base me chama até de matador Por isso você não tem um ataque, você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe, tipo Neymar e Gun, seu meninos da vila Esse é o desfecho, então me chame de Favis, dominei a vila Posso mudar, eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque Pode até me chamar de prot e eu sou da vila, é um barril de rap e eu não sou o sal Esse na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito, e por onde eu piso o conceito me rodeia Você é MC, você veio de rica ou veio de rodeio E eu mudei, então pode parte, MC que fala muito e quer dominar dourada O boi acaba de chifrar Por isso você é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma Você fala que eu falo nessa porra, na seletiva eu fiz a zona Bateu de frente, levou uma surra Deixa eu voltar, não tem ideia boa Por isso o pessoal quer o vencer Você quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou Se trombando mil vezes E dessa mil, uma você ganhou Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi Junto, te deu uma surra no PBB e também no CDB Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Nossa, sou o melhor do estado Tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado Essa é a diferença da minha coroa pra você CH, nunca se esqueça Quem é eu e nasceu pra brilhar Pode tomar vários socos com a coroa Nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda Olha, velho Se liga pra vocês O rei é pela postura Coroa, dinheiro nunca Defina o rei Tudo isso aqui, você é eleiro Você tá cantando marra nessa porra Meu bolo é coroa, vulgo, vizorreiro Quem é que tá marra? É de flamengo, eu ganhei no seu ninho A diferença de quem é babado E com roa de ouro, a minha é de espinho Meu bolo não tá entendendo O seu boneco é a tinta vermelho Jamais será o boneco famengo Dote um fudido Já não faz a função Porque ele tá lá no Projac Projetando a carreira e fez a função Ei, cê tava aceleradão Saiu correndo pela grova Hoje eu tenho um encontro com os irmãos Mas não, não sabe se faz parte Mais tarde tem o seco do meu dia Com a Fátima Bernardo Fátima Bernardo Mas tá ligado aqui, eu tô sempre à vontade Porque mano, eu vim da favela Preferia TV Globinho Se eu pudesse, matava logo ela Então isso não é nada maneiro PH na batalha Aqui eu sou artilheiro Sempre mais um guerreiro Encontro com os mano Passo perfil no prédio inteiro Fica o cheiro E é por isso que acabou a superança William Bonner terminou Ela acabou com a infância das crianças Ei, não é melhor você gostar do meu primo Mudou o tempo é Ferrazade É TV Pininho Então mano, eu sou a função Porque eu sou velho Peguei a época da caverna do Dagrão É tipo um fast food Na verdade eu sou velho Peguei a época do Cruz Fazendo várias fumaças O que me embaça Ele também pegou a época do analfabetismo e macho A criança matava aula pra brincar É, não, na verdade eu perdi a seda Cê não fuma maconha Não sabe o que é ter uma boca seca O que é que tiver nesse instante Ele no começo tomando refrigência Eu mano, perto da boca Enrola toda hora Quando a boca tá seca Vendemos um monte de agilute Então rapaziada Que foi a reação das batalhas Dudu, se inscreva no canal Ative o sininho pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio Pelo carinho Um aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal E nosso logo HD Tamo junto É nóis Falou rapaziada Tchau